Nesse vídeo que a gente vai fazer, é colocar aqueles quadradinhos que fica do lado dos itens do menu. O rolê que a gente vai fazer é um pouco, um pouco avançado, mas eu não me importo, porque eu vou te explicar com calma e você vai entender o rolê, beleza? Então partiu. Então aqui, ó, opa, peraí, só deixa eu tirar esses padding aqui primeiro, que tá um monte de padding pra fazer o botão ali funcionar, né? Então vamos deixar o que é certo, que é 18, né? A gente tem 18 na parte inferior, em cima e embaixo, e 20 do lado direito e do lado esquerdo. Então usando a forma resumida, fica assim, né? Padding, dois pontos, 18px em cima e embaixo, 20px. Pronto, agora sim. Vamos ver se continuou? Continuou funcionando do mesmo jeito, tá bonitinho. Então vamos lá, pra adicionar o padding que a gente quer, o padding não, o quadradinho, a gente vai ter que criar um elemento aqui com HTML. Só que criar um elemento com HTML pra criar algo visual é errado. Pelo que eu falei pra vocês, isso aqui é um quadradinho que não passa conteúdo, é só um elemento visual, só pra deixar bonitinho o nosso rolê. Então não é interessante isso, saca? É interessante vir do lado do CSS. Mas a gente vai começar criando o lado do HTML pra motivar a explicação do lado do CSS. Olha só que interessante, ó. Então eu vou vir aqui no HTML, ó. Eu quero adicionar na frente do texto um spam, feliz aqui, ó, do jeito que tá. E eu quero que esse spam não tenha nenhum conteúdo. No início, na verdade, eu vou colocar um aqui, ó. Colocar só um, não. Colocar aqui, ó, X. Colocar um X aqui e vou copiar esse spam pros demais, ó. Pra copiar rápido, né? Eu vou copiar a tag de fechamento, ó. Eu vou dar, ó, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Aí eu vou apertar Home pra ir pro começo. Na verdade, não. Ctrl Z, vou mostrar de novo aqui, ó. Seleciona, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Você vai no direcional aqui, na felicidade. E você vai apertar Ctrl direcional pra esquerda, ó. Ele vai pro começo da palavra ali, ó. O único que vai dar pau vai ser o download ali, que a gente vai refazer, ó. Aí você dá um Ctrl V, ó, já foi legal. Mas o download aqui tá no lugar errado, ó. Mas o download, na verdade, não tem, né? Eu nem precisava ter colocado. Download é o botão. Vamos salvar, botar no navegador e vamos ver se o X vai aparecer, ó. Ó lá, o X tá no comecinho, ó, tá vendo? Só no meio do... Ah, esqueci de colocar o X aqui em cima. Por um quadradinho, então a gente tem que desenhar um quadrado vermelho. Igual tá aqui no nosso layout, ó. Vamos ver quanto que é o tamanho desse quadrado vermelho. Ctrl Barra, pra mostrar aqui no Spec, as informações. Vou dar um duplo clique de novo. Outro duplo clique. Outro duplo clique. Ó lá, é 10 por 10. Tá vendo aqui? Nessa cor. Então, vou copiar a cor. Voltar ali no navegador. E a gente vai adicionar esse 10 por 10. Então, no Spam. Então, eu vou abrir aqui, ó. Spam. A bigode, a bigode. E eu quero desenhar esse quadrado. Ou o background. Background, traço color, nessa cor marota. Um width de 10px. E um height de 10px. Vamos ver se já vai desenhar um quadrado legal. Voltar no navegador ali e dar um refresh. De alguma maneira, não desenhou. Não fez o quadrado certinho, né? Se a gente tirar o X, vai sumir praticamente, ó. Porque ele tá pegando exatamente a largura do X. Você já deve ter sacado por que que tá pegando a largura do X. Se você não sacou, eu acho que você tem que revisitar os vídeos lá. Onde eu expliquei display inline, display block, display inline block. Beleza? Ó lá. Estranho, né? Então, vamos voltar aqui. Vamos ver o que aconteceu. O span, se ele não tá definindo largura e altura, pensa mentalmente. Qual que é o display dele? Tá? Das regras que a gente passou. O padrão do span é display inline. Display inline. E pro display inline, a gente não consegue definir largura e altura. Mas se a gente mudar aqui pro display block, ó. Já resolve, hein? Já vai definir largura e altura. Ó que interessante. Já definiu, ó. Ó os quadradinhos aqui, ó. Só que o problema do display block é que não deixa nenhum elemento ficar na mesma linha que ele. Aí, zoou o rolê. O que a gente tem que fazer? Display inline, traço block. Dá o refresh. Agora sim, ó. Do ladinho, do jeito que a gente quer. Feliz da vida, beleza? Sem problema nenhum. Ficou do lado, tá suave, tá feliz. A gente só tem agora que tem um espaço. Colocar um espaço entre o texto, né? E o quadrado. E aí também tem o vídeo de pad de margem. Se você já sabe qual dos dois usar, se é pad ou margem, você já entendeu o rolê. 10px também. Então a gente vai colocar aqui, ó. Uma margem à direita, que a gente tá pra fora do elemento, certo? De 10px. Salvou, volta no navegador aqui e dá um refresh. Já funcionou. E agora a única coisa que a gente tem que alinhar é o quadrado com o texto. Pra alinhar o quadrado com o texto, a gente vai usar uma propriedade chamada vertical. Align. Dois pontos. Middle. Não é center. Middle. Você salva, volta no navegador e dá um refresh. Ó lá. Tá no centro. Mas é uma sacanagem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Falta o que eu tô colocando aqui também. Hum, já sei porque não ficou no centro, ó. É. Infelizmente aqui, ó. Não vai ficar no centro desse rolê, ó. Ó a tristeza do coração. Vou aqui em cima, ó. E vou trocar. Só pra testar, hein? Display. Inline Block. Pra usar o vertical align, os elementos que eu tô alinhando tem que ser inline block. Mas qual que é o problema? O texto aqui, ó. O nosso texto maroto. Agora, deixa eu colocar o vertical align aqui. Middle. A gente tá mudando o A, não o texto. Então, se você olhar a estrutura aqui do nosso HTML, ó. Por isso que não tá centralizando com o vertical align. Pra realmente funcionar o vertical align, os dois elementos que estão um do lado do outro, eles têm que ser o display inline block. Beleza? Senão não vai alinhar. Ou dentro de uma tabela. Mas a gente nem viu tabela. Tira isso da cabeça por enquanto. Mas no nosso caso, a gente tá alinhando o texto. Perdão. O span, que é inline block, com o texto. Não com a tag A. Então, mesmo mudando o display da tag A, não faz diferença nenhuma. Show? Mas calma, tem uma solução elegante aqui que eu vou te mostrar, ó. Bem tranquilo e feliz, ó. Vamos voltar ali no CSS. Vou apagar o display inline block aqui. Vou apagar esse rolê. Vou apagar o vertical align. E vou deixar só a margem, que a margem é necessária. Aqui, deixa assim. Beleza? Calma que eu vou te explicar mesmo. No pie, eu vou usar um outro display. Vou usar um display chamado de flex. Ponto e vírgula. Vou voltar no navegador e vou dar um refresh. Olha que interessante. O flex já fez o quadradinho aparecer. E apareceu no topo. Eu quero centralizar todos os elementos que estão dentro do A. Que é o texto, beleza? E além do texto, a bolinha. Como que a gente faz isso? Se eu quero centralizar no sentido horizontal. Ah, e outro comportamento. A gente ficou um debaixo do outro, né? Por enquanto. Se eu quero centralizar no sentido vertical, beleza? É... Sentido vertical. A gente usa aqui o align items. E a gente usa aqui como center. Salvou, volta o navegador e dá um refresh. Já centralizou. Está vendo? Quadradinho. Só que não está o elemento um do lado do outro. Para colocar um do lado do outro, a gente tem o flex. A gente tem o inline. Oh, desculpa. Inline flex. Aí ele vai ter esse comportamento aí do flex. Mais o inline. Show? Então, já funcionou. Ficou um do ladinho do outro e centralizado agora. E assim que faz. Só que eu falei para você que o ruim aqui, na verdade, que eu quero te explicar, é que o spam aqui, maroto, é ruim. Porque a gente tem um HTML vazio. Não pode ter tag vazia de HTML no nosso código. Isso é muito feio e isso realmente funciona, beleza? Mas por questão de acessibilidade, isso é horrível. Top. E não só acessibilidade. O HTML não se torna válido. Quando eu falo válido, tem realmente um site para você validar. Validator HTML W3C. Aqui tem um sitezinho que você valida o seu HTML. Se você chegar aqui, você pode pegar o seu HTML e copiar inteiro. Aí ele vai passar as validações aqui para você. Bonitinho, beleza? Eu vou fazer isso agora, por enquanto. Então, vamos voltar ali no navegador. Estou mostrando por que eu falo HTML válido o tempo todo. Aí o nome do site aqui é o validator.w3.org para você achar. Aí você tem a opção de colocar uma URL de um site para validar o HTML, fazer o upload de um arquivo ou apenas jogar no input aqui, o arquivo todo que você está tentando validar. Agora sim, vamos voltar aqui para o nosso rolê. Então, essa é a estrutura que nós temos. Skills, projetos, sobre, contatos e já está funcionando. Mas eu falei para você que eu não posso ter esse spam aqui. Então, eu vou apagar esse spam todo. Na verdade, não. Vamos deixar o spam aqui, vai ficar legal isso. Então, além do spam, todas as propriedades aqui do spam, eu vou replicar para outro rolê, que vai ser dentro do A aqui. A, a bigode for a bigode. E aí tem uma propriedade, na verdade um seletor, que é esse aqui que a gente usou como seletor. Seletor de tag. Tem um seletor novo, que eu vou te mostrar agora, que é um pseudo-elemento. O que é pseudo? Quando eu falo pseudo, na verdade eu estou falando que não existe. Então, é um elemento falso. Um elemento pseudo. Um elemento que a gente vai criar pelo CSS. Eu posso criar ele dentro da tag A, no começo ou no final. No começo, eu uso uma palavra chamada before. E no final, eu uso uma palavra chamada after. Mas é sempre dentro da tag que você está colocando ali, antes da palavra before e after, que a gente vai usar agora. Então, fica assim. Aqui você coloca dois pontos, after, dessa forma vai aparecer no final. No final do quê? Da tag A, dentro da tag A. Então, vai vir aqui, nessa parte. Aqui, vou colocar uma tag chamada aqui. Aqui, beleza? Vai criar uma tag aqui. Show? Isso aqui é o aqui quando é usado o after. Beleza? O after significa depois. Depois, no final. Se você usar a palavra before, ela vai vir aqui. Before, before. Show? Vai ser criado dessa maneira. Bacana? Essa é a estrutura. Então, vamos usar para a gente ver. Vou apagar aqui. Isso aqui era só de exemplo, para você conseguir enxergar o rolê. Fica mais fácil aí. Volto ali no nosso código do CSS. Então, a gente está fazendo um after. Tanto a propriedade, a gente quer um before, na verdade, que é no começo. Vamos fazer um after para ficar no finalzinho. Deixa o after aí, por enquanto. Aqui já tem o span aqui, que é o começo. Vou escrever um content aqui. Esse content é obrigatório. Por que é obrigatório? Você está criando um elemento pelo CSS e ele precisa de um conteúdo. Lembra que tudo precisa de um conteúdo? Mesmo o CSS precisa de um conteúdo. Então, eu vou deixar com o X aqui, só para a gente enxergar. E eu vou mudar o color desse X. E vou colocar aqui yellow. Olha que legal. O X ali no final, como yellow. Se eu trocar aqui pelo before, ele vai lá no começo, como yellow. Como a gente tinha feito com a tag spam. Então, se eu apagar aqui e definir. Deixar sem conteúdo, o content, e definir exatamente essas propriedades que eu tenho aqui embaixo. Ele vai fazer um quadradinho no começo. E aí, eu não preciso do spam mais. Posso vir aqui e apagar o spam. Seleciono o primeiro spam. Se você quer selecionar todos de uma vez e você tem certeza que tem só esses spams no seu arquivo, que é o nosso caso, que é um arquivo pequeno, eu posso dar um control F2. Apago tudo, salvo, volto no navegador e dou um refresh. E está ali o quadradinho criado com o CSS. Então, você pode criar antes ou depois usando a palavra before ou a palavra after. Isso é conhecido como pseudo-elemento. Beleza? Você vai ver alguns casos também usando com essa estrutura aqui. Dois pontos, dois pontos. Beleza? Esse é o jeito mais correto de escrever a tag. Perdão, o seletor before ou o seletor after. Com dois pontos. Dois pontos, dois pontos, significa pseudo-elemento. Mais para frente, você vai ver o que é dois pontos só. Não dois, dois pontos. Que aí é chamado de pseudo-classe. Então, as pseudo-classes começam com dois pontinhos e os pseudo-elementos começam com dois, dois. Mas só como o CSS é uma maravilha e aceita tudo, você pode usar tanto com dois pontos ou dois, dois pontos. Top? Então, aí é uma questão de flexibilização dos navegadores, né? Mas a regra é dois, dois pontos, pseudo-elemento. Elementos que você está criando. Um, dois pontos, pseudo-classe. O pseudo-classe nem sabe o que é porque eu não expliquei classe ainda para você. Talvez você saiba, né? Se você sabe classe. Mas no futuro eu vou explicar um pseudo-elemento, um pseudo-class e a class também para você. A classe. Salvou, volta no navegador e está tudo feito. Então, a gente já conseguiu posicionar feliz ali, né? Repara uma coisa interessante. Como eu já venho fazendo aí nas outras aulas, você já vai acostumando com a didática. Eu não expliquei uma propriedade um pouco complexa aqui. Essa daqui do before, eu expliquei que era o meu objetivo. Eu precisava do display inline flex no rolê. E eu mostrei para você por que eu precisava. Porque o vertical align só funciona ali com dois elementos, um do lado do outro, que são display inline block ou dentro de uma tabela, como eu comentei. E eu não expliquei essa propriedade. Só obrigação, se você não sabe ela, é sempre fazer o quê? Isso dá e correr atrás. Mas como eu sou bonzinho, nos próximos vídeos eu também vou explicar para você. Mas toda vez que você não entender uma propriedade, que vai ter... Nesse curso eu não vou mostrar de repente, mas você está mexendo. Eu quero que você crie o hábito de fazer o quê? Ir lá no Firefox, na felicidade, MDN, nome da propriedade, flex. Clica aqui e vê se você entende. Não entendeu pelo MDN? Não tem porquê, né? Display flex. Vai lá no DuckDuckGo e procura o que tem aqui e vai clicando. Até você achar alguma coisa, beleza? Já uma dica, para entender o display flex, esse site aqui é felizão, beleza? Essa explicação é bem gostosa. Bacana? Melhor que a da MDN. Fica de dica aí. O site chama CCS Tricks. Ninguém contou, beleza? Então, mas sempre busca. Sempre. Sempre vai no rolê de buscar. Show? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. O nosso objetivo era realmente arrumar os quadradinhos. Mostrei para você que como funciona... Lembrei... Na verdade, lembrei. Eu acho que eu não tinha nem comentado. Como funciona a didática. De vez em quando eu mostro uma propriedade de propósito, porque eu preciso usar ela. Mas logo na sequência eu isolo e explico para você ela de forma isolada, quando é um pouquinho mais complexa de explicar dentro do conteúdo. Aí eu faço aquela explicação mais teórica, para você deixar um pouco mais feliz. Show? Valeu. Obrigadão aí. E bora para o próximo vídeo.